E aí galera, beleza? Ó o tanto de pipa aí ó, pipa demais hein. Acompanha lá no canal, dê um like, muito pipa hein. Tá na linha, tá na linha, tá na linha, aí galera. Aí ó, Marcelão aí ó, vai colocar o dele, ó Júnior aí, vai colocar o dele também. Olha lá, testa aí ó, representando aí ó, pipa do Jardim São Luís vai subir. Vai subir no prainha hein. Tá lá no canal hein Silas, acompanha lá, dê um like. Subir no prainha. Ó, tá aí no carro do Thiago. Tá vendo minha lata por aí Thiago? Esse cara falou que tá no seu carro, durex. Tá alta. Para Kenji. Opa, pegada aí pra lá. Vai. Isso aí ó. Mais um. Serãozinho passado. Minha lata, minha lata azul, alguém viu minha lata. Oi pai. Ô Thiago, trai pra mim por favor. Trai mano, batalha durante. Marcelo vai botar o dele aí. Que sim. Segurar pra ele aqui. Vai lá de trás Thiago. Ô Marcelo. Que sim. Tá lou Ganuru. Olha aí... É uma tarrabiola, não é uma tarrabiola, Kendi? Vai! É a tarrabiola do Kendi, do Thiago! Puxa, puxa! Enroscou na tarrabiola do Tessa, pô! É? A do, é a do... Vai! Vai! Vai se picar, vai ficar bom mesmo. Vou te desbicar pra cá, Marcelo. Vem pra cá, Marcelo. Tenta puxar mais um pouco ele. aí vai mais agora desbica pra cá ô baixinho olha a rabela pra não enroscar aí ó vai subir aí ó jsl tô levando aqui ô baixinho era pra ter segurado a rabiola meu aí galera tá vendo aí ó pipa do pessoal de são luís aí ó presente para o testa tá no ar vamos que vamos vamos por ela olha o tanto aí ó muito pipa muito pipa galera tá lá isso aí acompanha no canal dê um like nós estamos aí presente em guarulhos prainha aí ó prainha muito pipa muito pipa mesmo aí galera só aí ó ó ae tchê ae ô Kenji aí ó para aí Kenji tem que dar mais coragem por isso